Olá pessoal, eu estou aqui com o Rodolfo da Consumers Trust e é uma startup portuguesa. Me explica um pouco o que vocês estão fazendo aqui no Web Summit, Rodolfo. Bom, a Consumers Trust está no presente do Web Summit com o objetivo também de captar investimento. Nós temos o objetivo de expandir também a nossa presença para outros países europeus. Nós estamos em Portugal, Espanha, França, também estamos na África do Sul e o nosso objetivo é com esta presença não só dar a conhecer um pouco melhor o nosso projeto, uma audiência maior e internacional, mas também procurar investimento que nos permita, como dizia, crescer em equipa e com isso chegar até outros países. Muito bom, muito bom. O Brasil também vai chegar? O Brasil neste momento não é uma prioridade, confesso. O nosso objetivo agora é de facto, a prioridade, diria, é de facto a Europa. E continuamos depois, eventualmente, expandir para Estados Unidos, Ásia, etc., América do Sul, onde se incluirá o Brasil, mas a grande prioridade agora passará por reforçar as operações que temos na Europa e crescer para outros países a nível europeu. Fala um pouco, então, de qual que é a solução que a sua startup resolve. Bom, a Consumers Trans é a Global Brand, que tem depois sobre ela outras marcas, como é o caso em Portugal do Portal da Queixa, em Espanha do Libra da Queixas, reclama em si em França e Complain's Book na África do Sul. No fundo, somos uma plataforma que permite aos utilizadores partilharem as suas experiências, as suas reclamações e, da mesma forma, ligamos os consumidores às marcas e permitimos às marcas que, na nossa plataforma, respondam e ajudem os clientes a resolver os seus problemas, que, de alguma forma, foi o motivo que os levou até ali para procurar uma solução. Portanto, é uma dinâmica simples, diria. Tá bom. Podemos dizer que é como um reclame aqui, porque, no Brasil, todo mundo faz um reclame aqui, é isso? Sim, exatamente. Não estava a querer dizê-lo, mas, dito assim, já não sou suspeito, mas, sim, nós somos, na prática, até costumamos dizer hoje, houve alguns brasileiros que passaram pelo nosso stand e a forma mais sempre de explicar é, precisamente, essa é, conhece o reclama aqui, nós somos o reclama aqui português, ou europeu, neste caso. Portanto, é muito próximo. Conhecemos, temos uma ligação também muito próxima da equipa do reclama aqui e, portanto, não há aqui, há uma competição saudável, digamos. muito bom, muito bom. Vamos deixar um abraço para nossos amigos lá do reclama aqui também, aproveitando a oportunidade. E aqui, o que aconteceu de negócio aqui, né? Sei que você passou o dia inteiro aqui, passei algumas vezes para tentar falar com vocês, estava lotado, muita gente querendo conhecer vocês. Qual o perfil do pessoal que passou? Valeu a pena estar aqui em termos de negócios? Sim, o feedback é positivo. Tivemos durante estes... Hoje foi o único dia que nós tivemos tanto. Também vamos ter um pouco a dinâmica. Não temos este tipo de stand-boot só ou estar disponível para as marcas ou para as startups apenas durante um dia. Nós... Foi hoje o nosso dia. Todos os outros dias nós estivemos por cá também a reunir com potenciais investidores a apresentar a startup e o feedback nesse aspecto foi bastante positivo. Tivemos bom feedback por parte dos investidores, algumas reuniões bastante interessantes. Agora é dar seguimento. Relativamente ao dia de hoje, o perfil de pessoas que acabam para visitar o stand. Tivemos curiosamente aqui alguns investidores também que passaram e procuraram obter mais informação, mas tivemos essencialmente muita gente curiosa para tentar perceber um bocadinho aquilo que é o nosso modelo de negócio ou também aquilo que é a nossa plataforma e como é que funciona. E portanto foi aqui mais o foco daquilo que é o nosso stand, foi mais os curiosos e propriamente os investidores. os investidores estão nas áreas reservadas e estão mais escondidos, assim dizer. Muito bom. Bom, eu vou deixar você descansar agora que você passou o dia inteiro, a gente está no final do dia, passou o dia inteiro em pé aqui. Eu não sei se descansar ou vou fazer um happy hour agora para a gente não relaxar. Muito obrigado então pelo seu tempo, pela explicação e trazer informações aqui para a nossa audiência digitais. Obrigado nós pela oportunidade e um abraço também para quem nos vê desse lado. Muito obrigado. Valeu pessoal.